Eita, bruxa sobrinha, bruxa sobrinha E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje nós vamos fazer uma loucura, algo que eu nunca fiz no meu canal Nunca, nunca, de verdade, nunca fiz, nem fora do canal, nem no canal Nunca tive isso, galera, é o seguinte Vou comprar muitos baús Mais especificamente eu vou gastar 20 mil gemas em baús super mágicos Meu Deus, eu nunca fiz isso Caraca, vai dar merda, parceira Bom galera, mas vamos lá, nós vamos abrir 20 mil gemas Isso dá, deixa eu ver, 5, 10, 15, 20 Dá, é, dá 4 baús, 4 baús super mágicos Tá, 4 baús super mágicos Aí a gente completa com um baú, com um baú gigante e já era, e vai que vai Bom, então vamos lá, vamos abrir aí 4 baús super mágicos E mais um baú gigante Então, bora pro jogo, que agora o negócio vai ficar louco Já estamos aqui no jogo, galera, vamos lá, porque o negócio vai ferver, irmãozinho Então, bora abrir esses baús, galera, tô aqui na minha conta principal Tem um baúzinho mágico ali de buenas, mas hoje a humildade nesse baú mágico deixa Calma, fica tranquilo Nós vamos abrir baú super mágico, mano Eu acho que eu abri um ou dois baús super mágicos na minha vida no Clash Royale, cara Em mais de um ano aí, acho que uns dois no máximo Mas, hoje eu quero buscar essa garotinha aí, que é a Bruxa Sombria, mano Eu já tenho a Bruxa Sombria no desafio, já consegui Mas eu quero botar ela no nível 2 Será que ela vem no baú super mágico? Tem que ter muita sorte, né, galera? Então, vamos lá, vamos em busca da Bruxa Sombria Eu só quero ela, deu ela, tá ótimo demais Consegui botar ela no nível 2, porque, mano, ela tá insana Ela tá muito forte, então vamos lá Vamos abrir aí baús super mágicos Vamos conseguir abrir aí 4 baús super mágicos Vai dar próximo de 20 mil E aí a gente completa com baú gigante pra dar os 20 mil Já precisou ver uma coisa muito top em cada um dos baús E ainda no baú gigante eu consigo aí goblins com dardo Puta, cara, a gangue de goblins, você é louco, mano Bom, vamos fazer o seguinte Vamos lá, vamos abrir aí o baú super mágico, mano Vamos lá, deixa eu ver 5.166 de ouro Agora o ouro é travado, né? Tá, 7 cartas Bombardeiro a primeira carta Beleza Vamos lá, vamos com sorte Cura Segunda carta custa 59 cura, mano Vamos lá, vamos lá Beleza Servos, mano, essa foi boa demais, cara 424 servos Vamos lá Cabana de bárbaros Não gostei, não gostei Mais 3 cartas, mano Tem que rezar por épicas Espelho, galera Espelho Deu muito bom Espelho Mais uma Nossa, moleque X besta, mano A próxima é lendária, moleque Vem, vem lendária Mago de gelo Moleque Começamos bem, molecada Começamos bem com o Mago de Gelo Logo no início, no primeiro baú, mano Cara Meu Deus Mago de Gelo, mano Eu tô meio zoado Não reparem na minha voz Eu tô meio com gripe, hein Não sei o que pegou Mago de Gelo, mano Que top, moleque Mago de Gelo é bom Falta muito Eu vou sair pro próximo nível Mas Ele é ótimo Ele é ótimo Vamos abrir aqui Mais um Baú Super Mágico Segundo baú Super Mágico Vamos lá Dá uma dor no coração Gastar gemma assim, né, mano 5.166 Mais Canhão Não gostei, beleza 6 cartas Vamos lá Vamos lá Vamos torcer, galera Cura 21 cura Beleza Tá Eu não uso Não uso a cura Tesla, beleza Tá Não uso também Goblins lanceiros Não, mano Goblins lanceiros Não, mano Goblins com dardo Gangnei Goblins Bola de Fogo Boa Duas cartas Tem que vir agora Muita É Pica Gelo 24 gelos, mano Então isso quer dizer Que vem lendária Vamos clicar Nossa, mano Vamos lá Vamos clicar aqui Que vem lendária, molecote Vamos lá Lendária, lendária nela Vamos torcer Bruxa sombria, molecada Bruxa sombria, molecada Vamos lá 1, 2, 3 e Meu Deus Spark Spark No baú Super mágico, molecada Boa Mano, show de bola Ganhamos mais uma Não é a melhor carta Lendária Mas beleza É o Spark, né, mano É o Spark Podia ter sido um outro Mago de Gelo Que eu não ia reclamar Mas o Spark Mais ou menos Mais ou menos Mas beleza Vamos lá Vamos abrir mais um aqui Mais um baú super mágico Temos ali com 22 mil gemas Mano, é muita gema Cê é louco Cá Mano Cê é louco É doideira Vamos lá Mais um baú super mágico 5.176 de ouro Mais Vamos lá Mais 7 cartinhas Gigante É, veio pouco Podia ter vindo mais, né 8 gigantes Beleza Mas é uma carta rara Mago Ó, só carta rara, molecada Vamos lá Vamos torcer, mano 5 cartas Precisa vir uma carta top Mega 30 Esse eu gostei 30 mega servo Eu gostei Vamos lá Mais uma cartinha aqui Meu Deus Só veio carta rara até agora, mano Que loucura Zap, mano 564 564 Nossa, bom demais, mano Bom demais Tem que começar a vir épica agora, galera Começar a vir épica Pra ter uma lendária na última carta Moleque Vamos lá 102, 3 mosqueteiras Vamos Agora tem que vir épica Moleque Cara, tem que vir épica Vamos clicar aqui 1, 2, 3 e Meu Deus Eita Bruxa sobrinha Bruxa sobrinha Muito bom, mano Não Eu não acredito, molecote Mano Bruxa sombria Mano Lendária Moleque Bruxa sombria, mano Conseguimos colocar ela pro nível 2, mano Muito bom, mano Muito bom No terceiro baú A gente já conseguiu chegar A esta A esta carta que eu queria tanto Bruxa sombria Já temos ela Já vamos botar ela pro nível 2 Mano Que da hora Cara Vocês não tem noção como ela tá OP, mano Tá muito OP No nível 2, então Com certeza vai dar problema Pra quem me enfrentar Cara Já tá com missão cumprida Eu vou abrir mais um baú Acho que dá mais um baú Mais um baú Mas, cara Ó Espelhão Só pra completar ali Veio antes, né A carta lendária acabou vindo antes Da última carta Então meio que trollou a gente, moleque Cara Eu pensando que ia vir épica Pra depois vir lendária E aí veio a lendária antes É louco, mano Foi muito bom Bom Vamos abrir mais um baú super mágico Mais 4.900 E o que vier agora é lucro, irmãozinho O que vier agora é lucro Porque eu não tô nem aí Já peguei a bruxa sombria nível 2, mano Dá uma acalmada Porque o negócio foi louco, irmão Então vamos lá Vamos abrir aqui o último baú super mágico Deste vídeo 4 baú super mágicos 566 de novo Fixo O outro tá fixo Tesla, horrível Beleza Mas agora tá É lucro, irmão 6 cartinhas Vamos lá Mais uma carta agora Pra gente ver Se vai vir alguma coisa bacana Mega Servo Já tá valendo a pena Já tá valendo a pena Mega Servo é aquela carta Que tá em todo o deck Praticamente, né Cara, tô com uma gripe Esqueletos Que horrível Esqueletos Que horrível Beleza Valkyria Valkyria já pode ir pra um outro nível Mas Não uso Lançador É uma ótima carta, mano Lançador é uma ótima carta Muito bom Quase ali indo pro nível 6 Muito bom Beleza E aí temos duas cartas Se vir mais uma Lepica E veio Nossa Executor, mano Executor 3 Executor Muito, muito, muito bom Muito bom E vai vir lendária na próxima Qual será a lendária, moleque Já deu 24 cartas épicas Então é lendária, mano Vamos rezar, vamos rezar E vamos ver qual vai vir Mano, já vem? Só vem outra Mineiro 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 quase indo pro nível 3 Mano, meu Mineiro tá muito atrasado ainda, mano Tá muito atrasado Ele tá nível 2 ainda, mano Meu Deus Mas beleza Nível 2, mano Tá bom demais Na Bruxa Sombria, moleque Cê é louco Era tudo que eu queria nesse vídeo E conseguimos ali Alcançar a Bruxa Sombria nível 2, mano Ó, temos ali ainda Pra completar os 20 mil Temos que abrir aí Um baú gigante Então nós vamos abrir Um baú gigante Vai sobrar algumas Algumas gemas ali E depois a gente vai fazer Um outro vídeo De uma zoeira da hora Beleza? Então vamos lá Ouro 2, 2, 9, 6 Fixo também Mais 3 cartinhas Vamos lá Vamos ver Ó, gangue de goblins, mano Gangue de goblins Pra fechar bem esse vídeo Relâmpago Carta épica Tá Agora uma rara da hora Tomara Ariete de batalha É uma ótima carta também É uma carta muito estratégica E arqueiras Beleza, né Completou ali A minha gangue de goblins Mas tá ótimo, cara Não vou reclamar Porque veio muito bom Pra mim foi muito bom mesmo É, vou conseguir aí Passar minha Bruxa Sombria Pro nível 2 Aqui agora Ao vivo, mano Vamos ver Bruxa Sombria É mó baratinho 5 mil, cara Que que é isso? Eu tô com 122 mil de ouro Bom, beleza Vamos lá Vai aumentar o ponto de vida E vai aumentar os danos Dano por segundo Cara Eu tenho um vídeo top Sobre Bruxa Sombria Tudo Eu vou fazer Vou trazer aqui no canal Tudo Sobre as diferenças Da Bruxa Sombria Tudo, tudo, tudo Sobre ela É muito legal Então fica de olho Se inscreve no canal Porque vai ser muito bacana Já estou com ela No nível 2 Muito top Esse é o meu deck maluco Eu vou fazer um vídeo também Falando sobre ele depois Então é isso, galera Se inscreve no canal Pra não perder Nenhum vídeo aqui do canal Eu vou conseguir fazer Uns vídeos muito tops Com essa Bruxa Sombria Nível 2 E você vai conseguir Curtir aqui comigo Então Se liga só Se inscreve aqui embaixo Aí no botãozinho vermelho Deixa aquele like Pra fortalecer, galera Porque tá muito top, mano Vai ser zica Então é isso, manos Um abraço É nóis Nos vemos no próximo vídeo Mano 20 mil gemas Mas ganhei a Bruxa Sombria É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me